Olá meninos! Cá estou eu outra vez com mais uma aula do Explica. Se querem continuar com estas aulas, não se esqueçam, subscrevam o canal e façam like nos vídeos. Hoje trago-vos mais uma aula de estudo do meio e vamos falar sobre a minha escola. Parte 1 A minha turma. Uma turma é um conjunto de alunos. Normalmente, as turmas são constituídas por alunos da mesma faixa etária, a mesma idade ou com diferença de 1 ou 2 anos. Delas fazem parte crianças de várias nacionalidades, meninos e meninas. A turma da Maria. Vamos ver a turma da Maria que não há de ser muito diferente da vossa. A turma da Maria tem 24 alunos, sendo que 14 são meninas. 10 são meninos. Tem 19 alunos portugueses. E 5 alunos de outras nacionalidades. Cabo-verdianos, brasileiros, chineses e ucranianos. O horário da Maria. O horário da Maria também não deve ser muito diferente do teu. A Maria começa as aulas às 9 da manhã e termina o seu dia de escola às 3 e meia da tarde, ou seja, às 15 e 30. Ela tem aulas de manhã até à hora do almoço, até à 1, sendo que tem também um intervalo durante a manhã, das 10 e meia às 11, para comer um lanchinho e brincar um bocadinho. A seguir ao almoço, da parte da tarde, a Maria ainda tem aulas, das 14 e 30 até às 15 e 30. Direitos e deveres. Na escola, todos temos direitos e deveres. Um direito é aquilo que podemos fazer para nosso benefício e sem prejudicar os outros. Um dever é um conjunto de regras que devemos respeitar para podermos viver em harmonia numa sociedade, neste caso, no espaço da escola. Vamos ver alguns direitos e deveres. Todos os alunos têm o direito de... Dar a opinião. Aprender numa escola segura e limpa. Ser ajudado. Brincar no recreio. Comer uma refeição saudável no refeitório da escola. Estes são os direitos de todos os alunos. Mas existem ainda outros. Agora vamos ver alguns deveres dos alunos. Ser assíduo e pontual. Ser assíduo é não faltar às aulas. Respeitar os colegas e os adultos. Estudar. Muito importante. Cuidar do material escolar. Deixar os espaços comuns limpos e arrumados. Estes também são só alguns dos deveres dos alunos. Atitudes corretas e incorretas. Agora que já sabes o que são direitos e deveres, já consegues saber quais são as atitudes corretas e incorretas. Lembra-te que deves optar por ter sempre as atitudes corretas quando utilizas todos os espaços da escola. Vamos ver apenas algumas atitudes corretas e outras incorretas. Atitudes corretas. Colocar o dedo no ar para falar. Resolver os conflitos conversando ou pedir ajuda a um adulto. Participar nas tarefas diárias da sala de aula. Deixar os espaços limpos e arrumados. Usar os materiais adequadamente. Atitudes incorretas. Aquelas que não deves ter. Interromper os colegas ou a professora para falar. Resolver conflitos aos gritos e lutas. Estar mal sentado ou balançar na cadeira. Deixar os espaços desarrumados e sujos. Brincar e estragar o material. Estas são apenas algumas das atitudes corretas e incorretas. Existem outras. Materiais e objetos. Na escola, utilizas vários materiais e objetos para realizares as tuas tarefas diárias. Esses objetos devem ser utilizados com precaução para que não aconteçam acidentes. Materiais que uso na escola. Vamos ver alguns exemplos de materiais que utilizamos diariamente na sala de aula e para que servem esses materiais. Começamos com o agrafador. Serve para agrafar as folhas e mantê-las todas juntas. Cuidado, porque podes furar os dedos com os agrafos. A tesoura serve para recortar papel. Atenção! A tesoura tem uma lâmina. Podes cortar-te. O furador. Serve para furar as folhas para as podermos arquivar no dossiê. Cuidado! Podes entalar-te nas molas do furador. A lupa serve para ampliar, aumentar imagens, objetos e superfícies. A lupa tem uma lente de vidro. Se não tiveres cuidado, esta pode partir-se e cortar-te. O caderno serve para escrever e registar o que estás a aprender. Tem muitas folhas. Para manteres o caderno organizado, não dobras nem rasgas as folhas. A borracha serve para apagar quando escreves alguma coisa errada. Não partas, não roas e não sujes a tua borracha. Afia. Serve para afiar os lápis. Não uso a fia se o lápis ainda tiver bico. E os lápis servem para escrever ou colorir os teus desenhos. Não roas os lápis e afia só quando for preciso. Terminamos por aqui esta aula do Explica com muita informação sobre como estar, como agir, o que fazer e como utilizar os materiais na escola. Adeus e até à próxima!